O J.I. Prev, Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de J.I. realiza, a partir de hoje, o recadastramento desses servidores. Para se recadastrar, o servidor precisa levar apenas os originais da documentação exigida. O recadastramento, que terá duração de cerca de 60 dias e será realizado em dois locais diferentes da cidade, além aqui da sede do J.I. Prev, é para servidores municipais, ativos, inativos e pensionistas. A equipe encarregada do recadastramento passou por treinamento com a CELF, a assessoria, na sede do J.I. Prev e hoje começou o recadastramento dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Fundação. Segundo o diretor executivo do J.I. Prev, Sesi Severino de Freitas, que acompanhava o treinamento, o recadastramento é uma exigência do Ministério da Previdência. Sesi também explicou o trabalho desenvolvido pela CELF e assessoria com a equipe responsável pelo recadastramento. O que está acontecendo é um treinamento. Nós contratamos a empresa CELF, que já é prestadora de serviço nossa em outras áreas, que é o sistema de softwares para aposentadoria. Então, é uma exigência do Ministério da Previdência, um recadastramento. No Estado, ele é feito anual. No INSS, também é feito anual. O nosso último recadastramento foi feito em 2009. Então, agora, para firmar um convênio com o Ministério da Previdência, para a gente poder usar o SISPREV, que é o programa utilizado para a gente ter, em conjunto com o Ministério da Previdência, que o JTIPREV é fiscalizado, além do Conselho, dos servidores, da Câmara, do TCM, ele é fiscalizado mensalmente pelo Ministério da Previdência. Então, o Ministério da Previdência exigiu, para nós termos acesso ao SISPREV, tem que fazer esse recadastramento. O que está acontecendo aqui agora são essas pessoas que estão tendo treinamento e, a partir de hoje, quarta-feira, começa esse recadastramento. Já tinha sido noticiado, já avisado antes. Então, hoje, o pessoal, essa equipe, já está apta a fazer esse serviço. Então, vai ser três equipes, compostas de duas pessoas. Cada equipe tem dois notebooks, uma impressora e uma câmera fotográfica. Então, os servidores, não precisa levar o Xerox, leva a documentação original. Então, já está disponibilizado o que precisa no site do JTIPREV. Nós já divulgamos bastante isso daí. Então, a pessoa leva a documentação para o local, e vai ser escaneado e tirado foto no local mesmo. Então, assim, não vai ser preciso gastar. Então, as informações vão ser todas xerocopiadas, digitalizadas e, a partir daí, ele já recebe o seu comprovante de recadastramento. Quais são os locais? Os locais são no JTIPREV, na SETE, na própria SETE, na Prefeitura, no SETE Administrativo e na Secretaria Municipal de Educação. Então, esses são os três pontos de recadastramento. E qual o horário? O horário vai ser o horário de funcionamento das instituições municipais. Em cada ponto deste de recadastramento, vão estar uma equipe, conforme o senhor coloca, devidamente estruturada para todo o atendimento necessário ao recadastrando? Sim. Essas meninas tiveram treinamento de dois dias, sete horas por dia. Então, assim, elas estão aptas. São aparelhos de última geração que elas vão utilizar. Então, vai ser tudo digital. E esse recadastramento, a partir de então, vai ser muito útil. Além de ser obrigatório, vai ser útil porque vão digitalizar todas as informações dos servidores públicos municipais. Então, elas já estão aptas. E, além de elas estarem aptas, vai ter um coordenador o tempo todo. De algum probleminha, a CELF vai manter um coordenador durante os 60 dias, que é o período previsto para o recadastramento, para tirar qualquer dúvida. e nós também estaremos juntos o tempo todo para esclarecer e para sanar as dúvidas que porventura vier. Qualquer dúvida, qual o telefone para o contato direto do servidor que queira mais esclarecimentos? O treinamento realizado pela CELF assessoria com as integrantes da equipe de recadastramento foi finalizado na tarde de ontem. E hoje, elas já estão recebendo os servidores para se recadastrar, conforme colocado na Prefeitura Municipal, sede do Jatai Preve e Secretaria Municipal de Educação. Portanto, você, servidor público, ativo, inativo e pensionista da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Fundação, procure um dos locais mencionados e faça o seu recadastramento, cujo prazo para se recadastrar teve início hoje e terá duração de cerca de 60 dias.